Não importa o teu tamanho, gostar de ti é o teu maior ganho, basta de tentar e não desistir, e ser o melhor vais conseguir. Ser pequeno não te deve parar, ser pequeno só te deve animar, não desista-se a lutar, ao topo vais chegar. Como uma flor podes ser, mas nunca escondas o teu poder, poderás não ser o maior, podes sempre ser o melhor. Ser pequeno não é de envergonhar, ser pequeno pode o dia salvar, não desistas-se a lutar, ao topo vais chegar. Um pássaro pode bem alto voar, e a aranha faz a teia sem se preocupar. A formiga o celular sabe construir, e o sininho ter um alto tinir. Não precisa ser alto para o muro trepar, mesmo pequeno conseguirás passar. Se há quem critica o teu poder tens de mostrar, podes ser pequeno, mas tens tudo para ganhar. Ser pequeno também dá para sorrir, ser pequeno grande no divertir. Não desistas e a lutar, ao topo vais chegar. Não desistas e a lutar, ao topo vais chegar. Ao topo vais chegar. Não desistas. Não desistas e a lutar, ao topo vais chegar.